O que é o Prêmio Direitos Humanos? A missão do Conselho é promover e defender os direitos humanos mediante ações de prevenção, proteção ou reparação das situações de ameaça a esses direitos, tendo autonomia inclusive para investigar casos de violações. Veja como foi a cerimônia de posse e de entrega do prêmio realizado no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do Sr. Ivan Seixas, representante dos agraciados com o Prêmio Direitos Humanos 2014. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, Hoje é um dia muito especial. Hoje a gente teve a entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, em que, cheios de emoção, a gente passa agora a conhecer a história oficial de um período terrível na nossa história. Mas é um terrível, porque todos os crimes foram cometidos contra o povo brasileiro. Mas foi também um período de muita luta, de muita resistência. E hoje nós temos aqui também a premiação, 20 anos, 20 edições de um prêmio de direitos humanos. E essa premiação é também de resistência. O povo brasileiro que lutou contra a ditadura é o mesmo povo que luta contra o racismo, que luta contra toda a intolerância, contra as pessoas com deficiência, contra as pessoas que têm opções sexuais diferentes, que são jovens, que são velhos, que são o povo brasileiro. É uma história de luta e de resistência. O relatório da Comissão Nacional da Verdade conta as atrocidades cometidas durante 21 anos seguidos, onde o Estado brasileiro foi transformado em uma máquina de guerra contra seu próprio povo. Justiça, sem medo, mas também sem a preocupação de vingança, porque nós temos a certeza de que nós somos maiores do que a vingança, nós queremos justiça. Justiça para colocar os torturadores na cadeia, justiça para punir aqueles que discriminam o jogador de futebol, como o caso do goleiro Aranha, que intolerantes pelo racismo fazem a discriminação contra as mulheres, contra os idosos, contra as crianças. Essa é a intolerância que atinge todos nós. Se mexe com um, mexe com todos. Essa é a nossa luta. Acaba aqui o meu formalismo. Eu falo agora para a companheira Dilma, companheira de torturas, companheira de cárcere, companheira de cela da minha mãe e das minhas irmãs. Eu nunca tive oportunidade de agradecer a você, a Léo, a todas as outras, que abrigaram a minha mãe, que tinha perdido o meu pai de uma forma brutal, depois de dois dias de torturas, onde os jornais anunciaram a morte dele com antecedência, a uma das minhas irmãs, a Ieda, que foi vítima de violência sexual, e vocês abrigaram e protegeram elas. Isso eu nunca tive a oportunidade de agradecer a vocês, que estavam lá na torre, para fazer esse apoio a todas elas que chegavam. A vocês, inclusive, quando chegaram, também foram protegidas. Quando nós atravessávamos o pátio, do lado masculino para o feminino, para visitar a visita interna que nós tínhamos, eu do lado do Max, Carlos Franklin da Paixão Araújo, a gente ia visitar vocês, era uma emoção muito grande. Porque a gente via, mais do que a mulher ou a mãe ou a irmã, a gente via companheiros, seres humanos, em que a gente trocava solidariedade. Hoje, lá no Palácio do Planalto, com você, na presidência, eu lembrei de algumas figuras que foram muito importantes para nós. Lembrei do Melinho, Antônio Carlos de Melo Pereira, um geólogo que foi enlouquecido na tortura para não entregar seus companheiros e companheiras. Uma dessas companheiras, que ele preferiu ir até, enlouquecer e não entregar, era a Wanda. A Wanda era a Dilma Rousseff. E quando eu fui levado para o Doi Cod, em 72, quando nós fizemos greve de fome, o Coronel Usta, na época major, depois de comandar o espancamento, ele me colocou na cela, do lado da cela, onde estava o Tadeu, da Var Palmares, e cantava enlouquecido dia e noite, eu sou Tadeu, Tadeu, eu sou comandante revolucionário. Wanda, Wanda, Var Palmares. E gritava, orgulhoso. Nós que passamos pelas torturas, passamos por esses momentos, em que vimos companheiros destroçados pela tortura, como foi o caso do Tadeu Melinho, nós sabemos a importância que é, a gente receber esse relatório, e a gente ter a certeza, de que todas as pessoas que estão aqui, todas as entidades, elas são unidas pela defesa da humanidade. Do lado de cá, está a defesa da humanidade. Do lado de lá, está a defesa da barbárie, da crueldade, da desumanidade. Nós temos um lado, e esse lado, é o lado daqueles que são capazes de dar a vida, para defender o coletivo, para defender o povo. Nós somos aqueles que acreditam na democracia, no socialismo, na humanidade. E para nós, hoje, nesse prêmio, com todos os que estão, a começar pela Clara Schaaf, que tem um valor muito grande, que é combatente, que tem vários companheiros escolhidos hoje, para serem homenageados, a gente sabe que o lado de cá, é o lado da defesa da dignidade humana. E esse prêmio, para mim, é um momento muito especial, da gente se unir, e fazer a defesa da democracia. A democracia é o nosso maior valor. A liberdade, é uma questão que nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão, quando um calhorda, um terrorista, que ia botar uma bomba dentro do próprio quartel, que era o Jair Bolsonaro, se sente no direito de ameaçar com estupro a deputada Maria do Rosário. É contra essa gente que a gente lutou durante a ditadura. É contra essa gente que a gente luta hoje. E é contra essa gente que a gente tem a certeza de que só a nossa unidade e a defesa da liberdade e da democracia vai fazer esse país algo melhor para os nossos filhos e netos. Dilma, eu queria te agradecer profundamente por ser a pessoa que leva esse país nesse momento com tanto orgulho, com tanta força. E você foi, você sabe que você foi extremamente desacreditada por ser mulher. No entanto, você tem o respeito do mundo como sendo a mulher que leva uma nação do tamanho do Brasil com força e competência. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você em particular. senhoras e senhores, daremos início neste momento a entrega do Prêmio Direitos Humanos. Em sua 20ª edição, o Prêmio Direitos Humanos 2014, instituído pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, reafirma a missão de reconhecer a atuação fundamental de pessoas físicas e jurídicas que tem ao longo dos anos nos diversos campos relacionados aos direitos humanos. O troféu é uma obra de Cláudia H. Sterling, intitulada Afirmação dos Direitos Humanos. É uma obra alusiva ao trabalho de quem luta com extrema dedicação aos direitos humanos. Na categoria Direito à Memória e à Verdade, convidamos para receber o Prêmio Direitos Humanos das mãos da ministra Eleonora Menicucci, o Sr. Cláudio Smith Riani por seu protagonismo e liderança na resistência à ditadura militar. Aplausos 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 Na categoria Dora Tisteng de Defensores de Direitos Humanos recebe o Prêmio das mãos do ministro Giovanni Harvey a Sra. Marie Enriqueta Ferreira Cavalcanti, Defensora de Direitos Humanos pela sua luta no enfrentamento da exploração sexual, infanto-juvenil e do tráfico de pessoas. Aplausos Na categoria Educação em Direitos Humanos recebe o Prêmio das mãos do ministro Eduardo dos Santos o educador Paulo Freire em memória representado por Nita Freire pela importância de seu trabalho de emancipação de grupos vulneráveis através de sua teoria pedagogia da libertação. Aplausos 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 Na categoria Comunicação e Direitos Humanos recebe o prêmio das mãos da ministra Ideli Salvat o grupo Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social representado por Beatriz Barbosa A organização desde 2003 trabalha pela efetivação do direito humano a comunicação e a liberdade de expressão. Aplausos Na categoria Centro de Referência em Direitos Humanos recebe o prêmio das mãos da ministra Ideli Salvat o Centro de Referência em Direitos Humanos da Bahia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia representado pelo vice-reitor Fábio Félix Aplausos Aplausos O centro destaca-se como um espaço popular de mobilização e articulação da rede de promoção e proteção dos direitos humanos Na categoria Garantia dos Direitos da População em Situação de Rua recebe o prêmio das mãos da ministra Ideli Salvat a Pastoral Nacional do Povo de Rua representada pela senhora Maria Cristina Bobi Roletti A entidade é pioneira no trabalho de construção da política nacional e de empoderamento da população em situação de rua Na categoria Enfrentamento à Violência recebe o prêmio Direitos Humanos Mihaela Gutiérrez Copelo pela defesa do direito à vida A premiada ficou conhecida em todo o país por ter evitado uma execução pública no bairro da freguesia em Jacarepaguá no Rio de Janeiro Convidamos a senhora Presidente da República a fazer a entrega do prêmio Aplausos Na categoria Enfrentamento à Tortura recebe o prêmio das mãos da ministra Eleonora Menicucci o senhor Luiz Carlos Fabri em Memóriam representado pela senhora Elisete Antelmi Fabri O premiado teve papel fundamental durante sua atuação na Associação dos Cristãos para a Abolição da Tortura Cate Brasil na articulação e mobilização da Rede Nacional e Internacional de Enfrentamento e Combate à Tortura Na categoria Segurança Pública e Direitos Humanos recebe o prêmio das mãos do ministro Giovanni Harvey o Fórum Brasileiro de Segurança Pública representado pela senhora Elisabeth Litz pelo trabalho da entidade no aprimoramento técnico da atividade policial e da gestão de segurança pública tendo como princípio o respeito à democracia a legalidade e aos direitos humanos Na categoria promoção e respeito à diversidade religiosa recebe o prêmio das mãos do ministro Eduardo dos Santos a comissão de combate à intolerância religiosa representada pelo senhor Carlos Alberto Ivanir dos Santos e a entidade recebe o prêmio pelo significativo trabalho na promoção da liberdade religiosa com a realização de manifestações públicas incluindo o tema na agenda política do país na categoria garantia garantia dos direitos da população LGBT recebe o prêmio das mãos da ministra Idelis Salvat a senhora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar em 2007 recebe o prêmio por sua luta contra a desigualdade de gênero e discriminação homofóbica institucionalizada na categoria Santa Quitéria do Maranhão de erradicação do subregistro de nascimento recebe o prêmio o senhor Raimundo Leonato Pereira da Silva pelo protagonismo na redução do subregistro civil de nascimento de povos indígenas convidamos então a senhora presidenta da república a fazer a entrega do prêmio na categoria erradicação do trabalho escravo recebe o prêmio das mãos do ministro Giovanni Harvey a associação do assentamento nova conquista representada pelo senhor Francisco Oliveira a associação composta por famílias de trabalhadores migrantes submetidos a situações de trabalho escravo luta pela mitigação dos riscos de migração temporária e pela conquista do direito à terra na categoria na categoria garantia garantia dos direitos da criança e do adolescente recebe o prêmio das mãos da ministra Eleonora Mericucci a rede nacional primeira infância representada pela senhora Luzia Torres a rede teve atuação significativa na execução do plano nacional pela primeira infância na categoria garantia dos direitos da pessoa idosa recebe o prêmio das mãos do ministro Eduardo dos Santos a senhora Maria Cecília Minayu por seus importantes trabalhos de pesquisa sobre as condições de vida e saúde da população idosa do país na categoria garantia dos direitos da pessoa com deficiência recebe o prêmio das mãos da ministra Ideli Salvat senhor senhor Luiz Cláudio Alves Pereira atleta paralímpico por sua participação em conquistas fundamentais de direitos da pessoa com deficiência com destaque para a criação de cotas e implementação do primeiro ônibus adaptado do Brasil do primeiro ônibus e um Aplausos Na categoria Igualdade Racial, recebe o prêmio o senhor Mário Lúcio Duarte Costa, o goleiro Aranha, que protagonizou a mais corajosa e importante reação ao racismo do Brasil em 2014. Na categoria Igualdade Racial, recebe o prêmio a senhora Clara Scharf, que viveu duas ditaduras e ficou clandestina por quase 20 anos. Recebe o prêmio por suas atividades políticas e pelo resgate de mortos e desaparecidos. Aplausos Na categoria Garantia dos Direitos dos Povos Indígenas, recebe o prêmio das mãos do ministro Giovanni Harvey, o senhor Cacique Damião, pela liderança por mais de 40 anos na luta pelo acesso dos povos indígenas à terra. Aplausos 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 e estadual que tem em uma comissão permanente de direitos humanos. Convidamos a ministra Ideli Salvati para proceder à entrega. Também na categoria Mensão Honrosa, recebe a homenagem o senhor Ivan Seixas, militante do movimento revolucionário Tiradentes. Durante o período da ditadura militar, foi arbitrariamente preso, submetido a práticas de tortura e posto em liberdade. Engajou-se na luta por alistia política e na realização de denúncias dos crimes cometidos no período. Participou da luta por eleições diretas, reformulação partidária e da constituinte. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que eu participo dessa vigésima edição do Prêmio Direitos Humanos. O Prêmio Direitos Humanos é a mais alta condecoração do governo nesta área e nesta atividade. E me orgulha muito de estar aqui participando deste ato, uma vez que as pessoas aqui presentes contribuem para o enfrentamento às violações dos direitos humanos e também para a afirmação dos direitos humanos em nosso país. Cada uma das 23 pessoas e instituições que receberam hoje este prêmio tem o maior e o mais profundo reconhecimento do governo brasileiro. E além do reconhecimento, admiração e o respeito. Em nome do governo, eu tenho certeza que todas as cidadãs e cidadãos cuja vida é tornada melhor pelo trabalho de vocês está também agradecida. A luta que vocês travam é de fundamental importância. São batalhas diárias que impõem sacrifícios, são causas que exigem abnegação, fraternidade e muita generosidade. Preconceito, violência, tortura, miséria, exploração sexual, tráfico de pessoas, intolerância religiosa, trabalho escravo são chagas combatidas por vocês cotidianamente. São chagas que o Brasil precisa ver devidamente afastadas do cenário da vida brasileira. Vocês lutam também pelo acesso à cultura, pelo direito à verdade e hoje nós tivemos uma cerimônia pela manhã muito importante que foi a entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade um momento marcante na trajetória democrática do nosso país. Vocês lutam pela inclusão dos deficientes e dos idosos. Lutam pelos indígenas e pelos quilombolas. Nós lutamos pela proteção de nossas crianças, pelo fim do racismo e pelo combate sistemático à violência que recai sobre a mulher em todo o nosso país. Ao lutar também pela redução das desigualdades e das injustiças e pela garantia de direitos, vocês impulsionam o país para a frente e vocês ajudam a construir um Brasil do qual todos nós, cada vez mais, podemos nos orgulhar. Vocês não estão sozinhos, contam com o apoio do governo, mas, sem sombra de dúvida, a ação de vocês é crucial para que isto aconteça. Vocês representam a iniciativa da sociedade, a iniciativa das outras esferas de governo, a iniciativa de milhões de pessoas nessa área. É, sem dúvida nenhuma, dever do Estado democrático e de um governo a defesa e a proteção dos que são mais frágeis. Toda a população deve ser beneficiada com serviços de qualidade, mas sabemos que temos de dar especial atenção aos que ainda estão excluídos, aqueles que, apesar de constituírem a maioria da população, ainda têm muito o que conquistar. Nesses quatro anos de governo, nós avançamos muito, mas temos profunda consciência que muito ainda falta fazer. Se eu elenco aqui algumas das conquistas, não é porque estou satisfeita com as conquistas, mas é porque temos de celebrar o patamar que alcançamos e buscar avançar cada vez mais. Me refiro a tudo o que ainda falta fazer, apesar de que, com o Brasil sem miséria, garantimos a 22 milhões de brasileiros e brasileiras a superação da miséria, da pobreza extrema. É verdade também que, com os mais médicos, levamos atendimento para 50 milhões de pessoas, mas sabemos que ainda temos muito que realizar na área da saúde, para garantir uma qualidade de saúde e uma abrangência das condições de acesso a exames especializados e também a tratamento com especialistas para todos os brasileiros. É fato que, com Minha Casa Minha Vida, chegamos a contemplar mais de 3 milhões e 700 mil brasileiros, mas sabemos que ainda muitos não têm um teto decente sobre o qual criar sua família e construir a sua felicidade. Com o Viver Sem Limite, implementamos políticas para garantir mais autonomia e independência aos brasileiros e brasileiras com deficiência. Mas temos consciência que é necessário ainda um maior empenho de todos nós, não só da sociedade, mas do governo, construindo a proteção, a acessibilidade e a garantia de oportunidade para que todos, de fato, possam viver sem limites. Nós combatemos obstinadamente a violência contra a mulher, crime que envergonha uma sociedade e compromete os valores da família. Nós sabemos que uma família criada dentro da violência, a violência, ela produz cidadãos que vão ter um exemplo que eu diria não muito correto ao longo da vida. Por isso, e tendo consciência que a violência contra a mulher é algo que é necessariamente um fator que deve ser superado para se ter uma sociedade democrática, saudamos a construção da Casa da Mulher Brasileira. Mas sabemos que ainda tem muito a que fazer para que, de fato, a Casa da Mulher Brasileira, as 26 casas de defesa da integridade da mulher brasileira e de garantia das suas condições de recuperar a sua vida a partir da vitimização de violência, sabemos que falta ainda uma longa trajetória a percorrer. Nós temos consciência de que se combate a raiz da desigualdade a partir da primeira infância e, por isso, as 6 mil creches que conseguimos construir são importantes, mas muito ainda falta para fazer. Se, de fato, entre 4 e 5 anos a parte da população que, em 2016, terá de ter a educação primária universalizada e sabemos que falta pouco para conseguirmos isso, no entanto, entre 0 e 3 anos nós temos apenas uma pequena parte daqueles que precisam dos brasileirinhos e brasileirinhas com acesso à creche, a uma creche que pode ser a diferença entre uma trajetória educacional que seja positiva e que leve à formação de cidadãos e de cidadãs, mas também de profissionais, cientistas, tecnólogos, enfim, que garanta oportunidade para todos, ainda temos um percurso e dependemos do conjunto dos órgãos públicos, não só a União, mas os estados e municípios e também o conjunto dos professores, mães e pais. Nós lutamos muito para que a educação se estendesse para além de determinados limites. Criamos 8 milhões de oportunidades para o Pronatec, mas, insisto, temos noção do que ainda falta fazer. Estamos combatendo de forma firme o trabalho infantil e a exploração sexual de nossas crianças e adolescentes. E vamos continuar nesse combate, porque ele não se esgota, ele é um combate permanente. Com a lei de cotas nas universidades federais, nós enfrentamos a secular exclusão de negros e pobres. E temos certeza que, na educação superior do nosso país, as cores verdadeiras do Brasil passaram a prevalecer. O mesmo queremos com a lei de cotas no serviço público. O compromisso nacional com o envelhecimento ativo também deve ampliar sistematicamente o acesso dos idosos às políticas específicas e fundamentais para que todos os brasileiros tenham uma vida plena, uma vida ativa. Hoje, a Comissão Nacional da Verdade, como eu disse, tornou seu relatório público. Foram dois anos e sete meses em que esse grupo de homens e mulheres produziram um relatório e hoje entregaram ao país. Trata-se de um passo fundamental para garantir um direito de todos os brasileiros, conhecer a sua história sem restrição, para que a gente possa construir cada vez mais uma sociedade melhor. Nesse dia de 10 de dezembro, dia nacional dos direitos humanos, porque também dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a consciência que passaram-se 66 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração é um dos marcos da civilização e da nossa civilização em particular. E também deve ser uma referência para aqueles que militam a favor, que militam pela igualdade entre todos os cidadãos e cidadãs. Nesse dia, o espírito de fraternidade move a vida e a atuação de cada um de vocês está sendo comemorado. Esse espírito de fraternidade, ele é que transforma o nosso país e torna os 23 prêmios um exemplo para todos os brasileiros e brasileiras. Num país como o nosso, pessoas como vocês se instituem em exemplos, em exemplos e referências. E isso cria valores éticos e valores morais, que é muito importante, sobretudo para a nossa juventude. Vocês, sobretudo, nos enchem de orgulho. E gostaria de encerrar dizendo um singelo, muito obrigado pelo que vocês fazem diuturnamente. Que fiquem de pé, à medida que forem citados, para que, ao final da apresentação, possamos aplaudir-nos. Integra o Conselho, como representantes do Poder Público, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Ederi Salvat e o Wellington Bantaleal da Silva. A Procuradoria-Geral da República, por meio do Sr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e Aurélio Virgílio Veiga Rios, representados pelo Procurador da República, Luciano Marismaya. A Câmara dos Deputados, representada por Vicente Paulo da Silva. A Câmara dos Deputados, a minoria, por Domingos Sávio Campos Rezende. Pelo Senado, a maioria, Vanessa Graziotti, de Aziotin, perdão. Pelo Senado, a minoria, Lídice da Mata. A entidade de magistrados, representada por Luciana Cristina Guimarães Lócio. O Ministério das Relações Exteriores, representado por Alexandre Penha Gisleni e Pedro Saldanha. Do Ministério da Justiça, Gabriel de Carvalho Sampaio e Vladimir Sampaio Soares de Lima. Da Polícia Federal, César Augusto Martinez e Ronaldo Guilherme Campos. Da Defensoria Pública da União, Amanta Bosa de Moraes e Córdoba e Cláudio Honor Barros Leitão. Como representantes da Sociedade Civil, da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho e Everaldo Bezerra Patriota. Do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, Ivana Farina Navarrete Pena e Robertson Alves de Mesquita. Da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ABGLT, Carlos Magno Silva Fonseca, Janice de Oliveira Carvalho. Do Coletivo Nacional de Juventude Negra, Enegrecer, Cristian Trindade Ribas e Edson Luiz de França. Do Conselho Federal de Psicologia, Vera Silvia Fatioli Paiva, Carlos Nicodemos Oliveira Silva. Do Conselho Indigenista Missionário, Cime Adelar Kupinski e Melisanda Bertoletti Trentin. Do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social, Helena Martins do Rego Barreto e Cristina Soares de Holanda. Do Movimento Nacional da População de Rua, Leonildo José Monteiro Filho e Fábio Beloni. Do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Rildo Marques de Oliveira e Expedito Solanei Pereira de Magalhães. Da Plataforma dos Direitos Humanos, Desca Brasil, Darcy Frigo e Ricardo de Araújo Barreto. Da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Maria Dilene Trindade Marques e Maria Madalena Nobre. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do representante da Sociedade Civil do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a senhora Ivana Navarrete Pena, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Eu cumprimento inicialmente a ministra Ideli Salvat, que preside essa solenidade, lamentando a ausência da nossa presidente da República, porque para nós é uma ocasião bastante relevante essa de instalação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Eu, num primeiro momento, poderia dizer a verdade de que, avisada que não fui dar fala nesta oportunidade, não tinha, ministra, preparado o improviso. Mas eu prefiro dizer outra verdade. Para mim e para qualquer um dos defensores dos direitos humanos aqui presentes, a verdade dessa prática é a nossa voz, é a nossa militância. Nós estamos aqui num trabalho que decorre de muitos anos representando, ministra, as mais diversas circunstâncias de busca, de combate a essas violações, que já foram aqui nominadas pela senhora presidente da República. Mas convém dizer mais. Convém dizer ao Congresso Nacional Brasileiro que foram 20 anos de tramitação de um projeto de lei para que hoje pudéssemos ver empoçada a primeira composição do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Lamentamos, como já o fizemos, os vetos que foram opostos ao projeto de lei. Mas, de outro lado, comemoramos a lei. Lei Federal nº 12.986, vitória da sociedade brasileira. A gratidão, neste primeiro momento, ela deve ser feita a obreiros que agora deixam o fronte. O antigo CDDPH resta transformado, ampliado, fortalecido. Ele é plural e é paritário. Aqui posso falar em nome dos representantes da sociedade civil. Nós somos 22, 11 representantes do poder público, 11 representantes da sociedade civil. Mas essa vitória, ela há de ser sucedida por mais ação, por autonomia, pela busca do atendimento dos princípios de Paris, requisitos da ONU, para que, ministra, nós possamos festejar um passo a mais para que tenhamos no Brasil uma instituição nacional de direitos humanos. Esse passo haverá de ser dado. Aqui, eu peço licença para nominar os obreiros, os combatentes, os defensores de direitos humanos que deixam a causa. Os últimos componentes do transformado CDDPH. E os que tiverem presentes, por gentileza, gostaria que ficassem em pé. Doutor Edgar Flecha Ribeiro, doutora Ella Vieco Volkner de Castilho, doutor Eugênio José Guilherme de Aragão, professora Flávia Piovesan, nosso querido, que permanece, conselheiro Luciano Marismaya, doutor Persílio de Souza Lima Neto, histórico representante da OAB, presidente Marcos Vinícius, no antigo CDDPH. Conselheiro Marcelo Silveira Tonhose, Roberto Guimarães Boclin, Tarciso Dalmazo Jardim, aqui presente. Doutor Técio Lise Silva, ministra, à época, Maria do Rosário Nunes, sobre a ofensa que acaba de ser perpetrada contra a deputada federal Maria do Rosário, por certo, este Conselho Nacional de Direitos Humanos se debruçará. Ex-ministro Paulo Vanucchi, deputado Domingos Dutra, deputada Iara Bernardi, senador Valdir Raup, senador Oswaldo Roberto, senador Mário Couto. E por aqui, eu encerro, passando a nominar os servidores obstinados, destemidos. Ministra, o CDDPH já teve ingresso obstado em prisões. O CDDPH já foi impedido de fazer reuniões em praça pública neste país, por quem investigava no Nordeste Brasileiro os grupos de extermínio, por quem investigava os senhores de engenho, que até hoje persistem com trabalho escravo e matam e exterminam. Mas esse CDDPH se organizava e contava com os servidores que nos acompanhavam. precisávamos da força da lei e não tínhamos a lei. Agora, temos a lei, que ainda não é a ideal, mas trabalharemos com muito mais determinação. E nossas investigações terão como ser independentes. E serão. Aos servidores, Bruno Nascimento, Cristiana Galvão, por favor. Érica Juca é a nossa deputada, que aqui está elencada, mas que nunca foi. A nossa Patrícia Barcelos, que hoje é secretária nacional. Ronaldo Moisés, Isabel Valente Machado, Márcio Sanches, Alessandra Faria. E agora falamos da nossa atual secretária executiva, Maria Gutenara. E já partindo para o encerramento, eu gostaria de dizer, Goiana que sou governador Marconi Perillo, o senhor que aqui representa um Estado da federação, eu devo dizer que no nosso conselho, as violações de direitos humanos, graves e gravíssimas, são noticiadas a partir do norte até o sul do nosso país. Temos comissões especiais em andamento, trazendo problemas de toda sorte. A diversidade religiosa, de raça e de gênero, que não é hoje ainda exercitada de uma forma livre da intolerância, a violência, ela está no conselho, na pauta do dia. Os nossos cárceres, que são masmorras, que levam o Estado brasileiro a ser denunciado nos organismos internacionais, e que traz uma situação de absoluta indignidade da pessoa humana, estão na pauta do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. A violência institucional da polícia que tortura e mata está na pauta do nosso Conselho Nacional. Os leitos hospitalares inexistentes e as escolas que não foram construídas, mas que sucumbiram à corrupção, também estão na pauta do nosso Conselho Nacional. O meio ambiente que não prevalece diante do poder econômico e que leva a vida de Irmã Dorothy e de Zé Maria do Tomé, são pauta das nossas comissões especiais. Os nossos indígenas dizimados, também são pauta do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Portanto, ministra, parabéns à transição, a senhora liderou. Doravante, os 22 conselheiros que hoje acabam de tomar posse, terão a missão de elevada grandeza, de zelar pela promoção dos direitos humanos e respeito dos poderes públicos aos direitos humanos por todo este país. Que não nos falte força, nem coragem, disposição, tolerância, mas, acima de tudo, vontade para a luta. Muito obrigada. A minha função aqui é ler uma nota de desagravo da Secretaria de Política para as Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos, dois ministérios do governo federal, portanto, do governo federal, em relação ao incidente gravíssimo sofrido pela nossa ex-ministra e deputada federal, Maria do Rosário, ontem no Congresso Nacional. As Secretarias de Política para as Mulheres e de Direitos Humanos da Presidência da República, isso é para parar o barulho, repudiam a ofensa do deputado Jair Bolsonaro à deputada e ex-ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, no momento em que esta se pronunciava a respeito do Dia dos Direitos Humanos. Ofender as mulheres, inclusive, a partir da tribuna parlamentar, tem sido uma prática reiterada deste deputado. O Brasil, desde 1990, considera o estupro crime hediondo, conforme a Lei 8072, barra 1990. O país inteiro e o governo federal, liderado pela presidenta Dilma, vêm se posicionando crescentemente contra este crime, seja por meio de expressões de repúdio, seja por meio da criação e implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência praticada contra as meninas, as jovens e as mulheres. É inaceitável que um deputado utilize seu posto para verberar um discurso de ódio em incitação ao crime, um crime que atinge, humilha e reduz as mulheres. É simbólico para a história do Brasil que, no mesmo dia em que se comemora internacionalmente a Declaração dos Direitos Humanos, a presidenta Dilma Rousseff tenha recebido o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o qual marca uma transição histórica no nosso país. Este país não aceita qualquer desrespeito aos direitos humanos no seu passado, no seu presente ou no seu futuro. Assim, receba, deputada, amiga, companheira e ex-ministra Maria do Rosário, todo o apoio e solidariedade deste governo do qual a senhora fez parte. Ao mesmo tempo, aproveitamos essa oportunidade e a data tão simbólica para reafirmarmos nosso repúdio a todo incitamento à violência, inclusive e principalmente à violência sexual contra as meninas, as jovens e as mulheres. Assinam essa nota a ministra Ideli Salvat e a ministra Eleonora Menicuz. Conviremos agora o pronunciamento da ministra de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat Meu muito boa tarde, quero aqui saudar e parabenizar a minha querida amiga Eleonora Menicuz que está não só encabeçando em nome das nossas duas secretarias esta nota de repúdio, mas também temos já notícia de que representações inclusive da sociedade civil, do movimento de organização das mulheres estão apresentando representação a OAB está aqui o Marcos Vinicius pela cassação pela cassação uma pessoa que tem este comportamento não merece representar o povo brasileiro no Congresso Nacional quero aqui saudar o ministro em exercício Eduardo dos Santos e agradecer pelo espaço pela acolhida aqui no Itamaraty propiciando esse ambiente tão lindo agradável para que nós pudéssemos fazer todas as nossas atividades no dia de hoje o Giovanni Arri ministro também interino da secretária de promoção igualdade racial estava presente governador Marconi Perillo deve ter tido necessidade de se retirar o nosso querido Marcos Vinicius da presidente nacional da OAB que veio me confirmar uma excelente notícia o STJ terminou de julgar o IDC e está federalizando quatro casos um caso de tortura três casos de desaparecimento que não andavam na justiça de Goiás e que agora federalizado nós esperamos que efetivamente sejam apurados e sejam punidos também vários parlamentares aqui presentes que tiveram que se retirar a senadora Lidzi a senadora Vanessa Graziotin o deputado Assis do Couto a nossa embaixadora extraordinária da Eslônia Eslovênia a Milena agradecer a todas as entidades da sociedade civil que aqui participaram nos ajudaram que compõem inclusive o Conselho Nacional de Direitos Humanos que hoje tivemos a oportunidade de dar posse a todos os agraciados de forma justa pelo prêmio da vigésima edição do prêmio Direitos Humanos aos familiares quero agradecer toda a imprensa que acompanhou o nosso evento agradecer toda a minha equipe meus secretários o Antônio José a Angélica o Gleison o Claudinei todos os que a Patrícia que se movimentaram que organizaram toda esta atividade nós começamos com uma semana de comemoração dos Direitos Humanos já estamos entrando para os 15 dias e eu acho que até o dia 1º de janeiro ainda eles querem fazer a atividade mas para nós é muito importante porque neste dia de hoje 10 de dezembro o Dia Internacional dos Direitos Humanos teve a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade nós aqui demos posse finalmente como a Ivana também relatou foram aproximadamente 20 anos de tramitação ou seja teve que ter veto porque o projeto já não correspondia a realidade que nós conseguimos finalmente tirar lá do Congresso Nacional é claro que nós vamos aperfeiçoá-lo e principalmente porque agora vai ter o equilíbrio sociedade civil e governo e representação do Estado para poder dar andamento a todos os trabalhos que o CDPH já fazia com menos condições com inclusive menor representatividade da sociedade civil e que agora o CNDH vai abarcar e vai dar continuidade nós abrimos hoje pela manhã também o 21º Congresso Pan-Americano da criança e dos adolescentes da OEA uma reunião importante que nós temos presente 26 delegações de países aqui do continente americano e todos estes atos são provas do compromisso e da ação do governo da presidenta Dilma com os direitos de todos os brasileiros e brasileiras mas principalmente com os direitos daqueles e daquelas que foram ao longo da história excluídos discriminados violentados todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos esse é o artigo número 1 da declaração dos direitos humanos que foi assinada em 1948 todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos mas só agora no atual governo com as políticas efetivas de inclusão social é que o Brasil conseguiu finalmente sair do mapa da fome da ONU esse direito básico que é o direito de comer isso não era assegurado entende a todos os brasileiros e por isso que nós queremos registrar alguns fatos importantes só agora no último censo de IBGE é que pela primeira vez 53% da população brasileira se autodeclara negra direito a identidade que sempre foi negado entende a esta que sempre foi a maioria da população no nosso país mais da metade dos bancos escolares em todos os níveis em todos os níveis estão ocupados atualmente por mulheres e isto é um indiscutível avanço do direito a oportunidades iguais pela primeira vez o IBGE pesquisa o casamento entre pessoas do mesmo sexo o direito a livre orientação sexual reconhecida inclusive na forma de levantar os dados estatísticos da população brasileira só agora com a garantia de renda do Bolsa Família com a garantia e manutenção das altas taxas de emprego com a valorização do salário mínimo com o ganho real de salários com os investimentos e as políticas de ampliação e acesso aos serviços públicos é que pela primeira vez não temos mais uma pirâmide social aquela famosa pirâmide aonde metade da população estava abaixo da linha de pobreza pertencente à classe D e E nós tivemos exatamente pelas políticas adotadas que nós modificamos esta pirâmide em 10 anos em 10 anos esta pirâmide deixou de ser uma pirâmide a população teve uma das maiores e mais rápidas ascensão mobilidade social garantindo direitos para aqueles que muitas vezes são apenas enxergados como mera estatísticas mas são milhões de brasileiros e brasileiros que tiveram acesso a direitos e tem gente tem gente que acha pouco fazer a mobilidade e a inclusão social de uma Argentina inteira em apenas 10 anos tem gente que acha fácil tem gente inclusive que acha que isso não merece o respeito e nem o reconhecimento da maioria da população pois é muito importante a gente frisar no dia internacional dos direitos humanos que fazer esta inclusão social fantástica que o Brasil teve condição e capacidade e vontade política de fazer nos últimos 10 anos não é pouco não foi fácil e mereceu o apoio da maioria da população porque todos sabem que isto é só o começo e ainda há muito por se fazer são muitos os desafios para fazer valer aquele artigo tão singelo mas tão importante que é o artigo primeiro da declaração universal dos direitos humanos fazer valer que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos ainda mais num país que ao longo dos seus poucos mais de 500 anos vivenciou o genocídio das populações indígenas manteve por mais de 300 anos na escravidão milhões de seres humanos teve nas capitanias hereditárias a origem de uma brutal concentração de terra teve suas suas riquezas por falta de soberania desviadas por longos períodos para outros países foi até pouco tempo um dos principais líderes mundiais da concentração de renda o sabe com quem está falando ainda é ouvido com frequência entende na sociedade brasileira um país onde os 21 anos da ditadura civil militar deixaram sequelas resquícios e saudosos a suástica não está apenas no fundo de uma piscina fotografada infelizmente no meu estado em Santa Catarina ela está naqueles que nas ruas e nas redes destilam o ódio de classe a discriminação regional contra os nordestinos o preconceito racial o machismo a homofobia a intolerância religiosa está no juvenocídio dos nossos jovens negros das periferias está nos quebradam por golpe e intervenção militar não respeitam as regras do jogo democrático e o resultado das urnas está nos que tramam de várias formas a afronta o artigo primeiro da constituição brasileira que no parágrafo único esclarece e estabelece todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente na forma desta constituição pesquisa recente demonstra que o apoio da população à democracia é crescente 66% da população considera que a democracia é sempre melhor do que qualquer forma de governo em 2000 era apenas 47% da população e não venham com o já surrado mar de lama da corrupção que foi usado para levar Getúlio ao suicídio para tentar impedir a posse de Juscelino para derrubar o presidente eleito João Goulart porque o que move os que apregoam a afronta constitucional não é a moralidade que talvez poucos ou nenhum tenham mas sim a discordância com políticas públicas anunciadas e praticadas por governos comprometidos com a soberania do Brasil e os interesses e os direitos da maioria da população mesmo porque pesquisa desta semana também mostrou que a população considera que foi no governo Dilma que a corrupção foi mais investigada 46% e quando também os corruptos foram mais punidos 40% portanto esta reação que a gente está assistindo está ouvindo está percebendo latente em alguns espaços da sociedade esta reação tem o mesmo DNA que se manifestou contra Getúlio contra Juscelino Kubitschek contra João Goulart contra Lula e agora contra Dilma é o DNA dos que não aceitam que não admitem que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos a reação é dos que sempre se acham no direito de ter mais direito do que os outros que esse 10 de dezembro dia mundial dos direitos humanos que o relatório da comissão nacional da verdade que o congresso que o congresso panamericano de crianças e adolescentes que a posse do conselho nacional em direitos humanos que o exemplo de todos que hoje recebem este merecido prêmio que a federalização de casos emblemáticos de violência e tortura isto tudo nos anime e nos encoraje a fazer valer a vontade da maioria da população brasileira para que todos sejam livres e iguais em dignidade e direitos muito obrigada e Legenda por Sônia Ruberti